Música 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 Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes Sim Que é recentíssima Quanto tempo tá casado com ela? Eu tô casado há 33 anos 33 anos Vários dias Seguindo os passos e silas Malafaia Música Ele não pôs objeções Se o pastor não for transparente Música Quem fez a família foi Deus Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar É um plano ideológico Parabéns A muitos líderes evangélicos E meus pêsames Há muitos líderes Grandes Gigantes Da igreja evangélica Calados Omissos Covardes Tá pensando que Deus não vai chamar vocês pra conta? Vendo o pecado A devassidão Ser instalada na sociedade Tão calado Os senhores estão pensando Que Deus não vai chamar A liderança da igreja evangélica brasileira? Com exceções De líderes que se posicionaram Mas uma grande parte Tá calado Com medo desses libertinos Com medo de imprensa Com medo de artista Com medo de se posicionar Questão Com medo de se color ni Kita are E o sim